Na Feira da Criatividade, nós estamos vivendo uma aventura, as duas turmas do quarto ano. E associando, então, o trabalho do Pequeno Príncipe com a colonização de Caxias do Sul. Foi bem legal, eu e o Joaquim, a gente marcou os dias, daí a gente fez primeiro o Caxias e depois a gente fez os boabás. Esse aqui é a Caxias Moderna, a gente fez o Pequeno Príncipe visitando aqui. Ele também ia sentir muito frio e talvez ele ia gostar de Caxias do Sul, porque é uma cidade bonita. E tem vários tipos de raça. E a gente fez a Torre Eiffel, que o autor do livro Pequeno Príncipe, ele é francês. E a gente também fez os boabás. No livro do Pequeno Príncipe tem uma planta chamada boabá, que se tu não tirar do planeta, ela vai se filtrar no planeta e vai dar uma rachadura no planeta. Daí pra tirar, tem que tirar pela raiz. E esse trabalho realmente está cativando muito os alunos. Eu acho que todo mundo percebeu, assim, o empenho que os alunos deram. E a felicidade da gente ver os pais acompanhando esse trabalho, aplaudindo os seus filhos. E eles, com aquele sorriso nos olhos, não têm dinheiro que paguem. Nossa! E o trabalho deles faz mais de mês. Que eles estão montando. Alguns trabalhos nós fazemos em sala de aula. Outros, eles terminaram em casa. A família teve, assim, uma participação excelente nesse trabalho. E em cada trimestre nós vamos montar uma culminância. Essa foi a culminância do primeiro trimestre. Ele ganhou o conceito A, né? E acho que a forma de avaliação, nos primeiros anos, eu acho que é bem coerente por conceito, né? Que vai de A se atingiu, a P atingiu em parte e NA não atingiu. Nós temos escolas que utilizam parecer. Nós temos escolas que utilizam notas. Nós temos escolas que elas se utilizam muito do conselho participativo, que daí envolve CPM, conselho escolar. Mas a escola tem autonomia. Então, acho que dificilmente não atinge, porque a escola acompanha os professores. Estão sempre chamando os pais pra falar alguma dificuldade que encontram. Então, acredito que a forma de conceito até é melhor pras crianças entenderem, né? Bom, atingi, atingi em parte, mas eu preciso me dedicar, eu preciso melhorar. Não é que o aluno não reprove. É que eu tenho, como professora, eu tenho que pensar. O meu aluno aprende? E pra eu saber se o meu aluno aprende, eu tenho que sempre considerar ele com ele mesmo. E é difícil fazer essa avaliação. Aí o professor disse, eu sou imparcial na avaliação. Eu corrijo os trabalhos sem olhar o nome, pra emitir uma nota. Mas não é isso. Ele teria que corrigir o trabalho de um aluno hoje, considerando o trabalho dele ontem. E isso começa em casa. Como é que teu irmão faz e tu não consegue fazer? Mas tu não tem que comparar ele com o irmão. É ele com ele mesmo. Pra ver se ele teve um crescimento. Se ele cresceu, ele tá bem. Se não houver uma dedicação, a gente não vai atingir nenhum mínimo. Se a gente não sabe, bom, vamos pedir ajuda. Para os pais, para a professora, um irmão. Mas a gente tem que se envolver. A gente tem que se dedicar. Então, acho que tudo parte da forma como as professoras e a direção envolvem eles. E convocam eles a participar. Eles se sentem no comprometimento. Eles querem, né? E claro, quando a gente olha a nota, quando olha a apresentação, é a realização que a gente espera. Tchau. Tchau. Tchau.